Qual o jogador mais injustiçado que já teve no CBLOL, que nunca ganhou nada? Takeshi, Baiano, Takeshi, Baiano, tem uma lista. Qual o mais injustiçado? Você quer o melhor que nunca ganhou nada? O melhor dos piores, vamos dizer. O Leco, os caras. O Lecão. Eu não falaria... É, eu não falaria dos piores. Eu falaria melhor dos piores. O Lecão, o Turtle, o melhor dos piores. Mas eu acho que o que mais mostrou nível e não ganhou no CBLOL foi o FNB. Do que eu pensei assim, foi o primeiro que veio. Nossa, pode crer. Caraca. Nem lembrava que ele não tinha título, inclusive. O FNB não tem título? Não. Tem muito tempo que ele tem esse negócio que ele é o melhor top, melhor top. Agora deu uma caída já nessa narrativa. Mas por muito tempo jogando muito, muito bem individualmente e não saindo o título. É verdade. Então acho que dos que não foram campeões, o mais alto nível acho que é ele. O que vem na minha cabeça é ele. Posso ter esquecido de outro, mas pensei nele. Não lembro. É, o Takeshi é um kotoko, o Eza também, o Baiano não se fala. É, o Eza. Quer dizer, o Eza e o Takeshi são uma merda. É que lá atrás é mais difícil de lembrar. É, os caras estão com a mente muito fresca. Eu acho que o Eza e o Takeshi, tipo, eles meio que tiveram sucesso, tá ligado? Tipo, agora eles fazem stream e tal. Eles têm um sucesso, eles aparecem bastante. O FNB, tipo, assim... Eu só conheço o gameplay dele, tá ligado? É que na minha cabeça o Takeshi teve, tipo... O Takeshi nunca foi campeão? Ele ganhou de Twitch Rivals. Não, ele ganhou de Twitch Rivals e era compartilhado o título. Pode crer. Eu ganhei um desse aí também. Ganhou? É, mas o Takeshi é uma boa disputa se você for pegar. Porque realmente eu falei, tipo, do primeiro que veio na cabeça. Mas o Takeshi ficou muito tempo em alto nível, sendo top 2 ali com o Kami. E não ganhou o título, então... É, foram cinco vices, se eu não me engano, velho. É um nome forte pra essa discussão também. Você vê como é que o mundo é louco? Hoje ele trabalha no CBLOL, né, velho? Parece que é só pra... Sim. Pra ele ficar lembrando que ele nunca... Ele nunca esquecer. Pra ele nunca esquecer que ele nunca ganhou um CBLOL, velho. A vida é dura, irmão. É, mano. A vida é dura, mano. Inclusive o rapaziada do Michele tá zoando, falando assim... É claro que o Takeshi nunca ganhou. Você roubou tudo dele, Big Micas. Eu roubei tudo dele? Caraca. A gente ganhou dele... Eu acho que a gente ganhou dele duas vezes, não foi? 2015 e 2016? Ah, o primeiro título foi em cima dele, né? O primeiro título foi em cima dele. O segundo também. Ah, mas não tem como, tá? Não tem como. E o... Antes da mãe dele chorando do que as nossas, né? É verdade. É, isso é o que a gente fala. Já decreditado, né? Tá, mas vamos lá, então. Melhor top aí. Vamos começar pelo top. Que é a minha posição. Melhor top. Vou falar só de brasileiro, né? Sem import. Sem import. Acho que tem três nomes só, né? Milo Young e Robô. Então. E Robô. Eu acho que é o Robô, mano. Pra mim é o Robô. Quantos títulos o Robô tem? Acho que tá com quatro agora. Não consigo contar, mas... Cinco? Cinco é? Cinco? Sim. Ah, tem que ser o Robô, então, mano. Não, mas aí a gente vai entrar naquela... Mas peraí. Ó, é auge, é pico ou é carreira? É. É pico ou é carreira? Se for carreira, é o Robô disparado. Se for carreira, é o Robô disparado. Se for pico, aí dá pra ter uma conversa, não? Com quem? Com os outros dois. Com o Milo e com o Young. Ah, se pá. Mas mesmo assim, tipo... Eu acho que na soma de tudo, o Robô sempre vai ganhar. Caramba, mano. Eu acho que...